Eu venho pra essa câmera, a pista na região do Distrito Industrial de Socorro está outro perigo, viu? Cheio de buracos, alguns trechos são difíceis até de transitar. Além dos danos do veículo e o risco de acidentes, a situação também compromete a segurança, principalmente por conta dos assaltos. Quero conferir esse problema a partir de agora, aqui no nosso Balanço Geral, porque a TV Atalá é assim. Quando você pede, a gente manda a reportagem, a equipe vai até o local, pra conferir, porque os repórteres, as nossas câmeras, são os nossos olhos, os olhos da sociedade. Somos a ouvidoria do povo. Solte na tela. Balanço Geral veio até o Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro pra mostrar as péssimas condições do asfalto aqui nessa região. Veja só, esse caminhão vai passando aqui no momento, que é uma área industrial, então passam muitos carros grandes por aqui e eles precisam reduzir a velocidade, correndo risco aí de acidentes, também de assaltos, porque a noite aqui é bastante perigoso. E aqui falta sinalização e a pista é desse jeito, como vocês podem ver, cheia de buraco. Agora imagina só quem precisa passar por aqui todo dia. O que o senhor acha dessa buraqueira aqui? Essa buraqueira está imensa. Já tem sete anos que eu trabalho nessa indústria aqui e não tem jeito. Toda vez, todo dia, essa buraqueira é um quebrado de carro danado. Já quebrei o amortecedor do meu carro. Já vi muito acidente aqui, justamente por causa desse buraco. Precisa reduzir e quem vem atrás acaba colidinho. É isso mesmo, bate no fundo, bate na frente e o prefeito não olha. Durante esse tempo todo, sai prefeito, entra prefeito e não resolve nada. Aqui é o maior perigo, principalmente a partir das seis horas da noite. Outra, e aqui eu fui reduzir a velocidade e o veículo que vinha atrás quase me atropela. E aí ninguém toma providência. Eu venho até de moto, porque deixo meu carro em casa, porque não tem condições não. Veja as condições dessa pista, como é que está. Passar de carro aqui é prejuízo? Prejuízo total. A gente paga imposto, paga tudo e ninguém sabe para onde é que vai o dinheiro. Sei que é dessa maneira que você está vendo aí. Não tem sinalização nenhuma em rua, nem canto nenhum aqui. É dessa forma aí. Todo dia tem acidente aqui nesse trevo aqui. Todos os dias. Então aí, tem que alguém tomar providência, porque o que tem de buraqueira nas ruas está demais. E para piorar, né, aqui tem que fazer mão dupla, porque ali na frente a pista não está completa, né? Isso, não está completa a pista. Fica aí a reivindicação de que tem que passar por aqui todos os dias e precisa conviver com esse descaso do poder público. Aline Aragão para o Balanço Geral. Olha, a nossa produção até o momento não conseguiu aí falar com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, mas vamos ficar no pé, inclusive, aí do Gessor Municipal também, que é mais o pepino aí para os nossos administradores aí dessa região de socorro, porque do jeito que está é que não pode ficar. Vê parceria aí, Estado, município, o que a sociedade não quer ficar sofrendo, porque o risco é grande para quem transita por esse local.